Chocolate de Mucua Doce de Pumelo Ela diz que não sobe no pau Ela diz que não sobe no tronco Vai, vai, vai e mola Faço mole, meu nem quilo manha Faço mole, meu puto carrega Faço mole, meu nem quilo manha Faço mole, meu puto carrega Já passou no primeiro pau Já passou no segundo pau Já passou no terceiro pau Tira o toque Faço mole, faço mole, faço mole Tira o toque Ela diz que não sobe no pau Ela diz que não sobe no tronco Ela diz que não sobe no pau Ela diz que não sobe no tronco Vai, vai, vai e mola 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 Vai, vai, entra, vai, mola Dizem, entre mim Tamo lhe sopromente na mori 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 Estou porquitado assim Que mola de novo Estou porquitado assim Que mola de novo Essa é de mim abelidoso Ela diz que não soube no pau Ela diz que não soube no truco Ela diz que não soube no pau Ela diz que não soube no truco Adriano Filme Lopes Quecuto Agente Luqueño Impero 07 Dime Abelidoso Ela diz que não soube no pau Ela diz que não soube no truco Ela diz que não soube no truco Ela diz que não soube no truco Transcrição e Legendas Pedro Negri